A maioria das crianças tem o sonho de ser jogador de futebol, mas muitas delas dificilmente terão acesso a um espaço adequado para jogar bola. Não é o caso dos meninos de Rolândia, no norte do Paraná, onde o governo do estado construiu cinco campinhos como este daqui. Tem a pracinha, os brinquedos, gosto assim, o campo para jogar. Em todo o Paraná já são 180 campinhos como este daqui. Eles estão em 149 municípios e contam com grama sintético e toda uma infraestrutura para dar acesso ao esporte aos jovens daqui do estado. É um projeto de inclusão que é um projeto da família. Esse projeto, eu coloco que ele tem o DNA do nosso governador Ratinho Júnior, porque quando ele esteve em uma missão na Alemanha, ele trouxe de lá esse projeto. E hoje esse projeto já está em 140 municípios com 180 campinhos. Além do campinho, o projeto conta também com um parquinho para as crianças e estrutura de lazer e convivência social para os moradores da região. Ficou muito bonito, ficou bem feito mesmo, bem caprichado. Ficou bem estruturado, bom para as crianças, para a família. É um bom, ótimo local para lazer, né? O governador fez questão de conhecer a estrutura do campinho e até gol ele marcou. Em seguida, anunciou ainda a liberação de recursos para a conclusão do Centro de Atendimento à Infância e Adolescência de Rolândia. Um investimento de quase 1 milhão e 800 mil reais. Rolândia é um município que vem crescendo muito. É uma cidade de grande porte já do nosso estado. Aqui está virando um grande corredor industrial do norte do Paraná. Então, a geração de emprego vem acontecendo, automaticamente você tem mais pessoas vindo morar na cidade. E o poder público tem que acompanhar esse crescimento, tanto a prefeitura quanto o governo do estado. E essa parceria do nosso prefeito, juntamente com os nossos deputados e o governo do estado, tem dado bons frutos. Não só nessa questão urbanística, né? Dessa praça que está sendo feita, na questão do CEMEI, como também da organização urbana no sentido da expansão da cidade, com a construção de casas que nós vamos estar anunciando nos próximos dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho